Inicialmente a pessoa deve ter tentado administrativamente o seu atendimento Num posto de saúde, ou num UPA, ou num hospital de emergência Não conseguindo lá, a pessoa normalmente vem desaguardando a justiça Porque não conseguiu o atendimento Chega na porta da professoria pública, a gente verifica o que a pessoa precisa Onde é que está o que a pessoa precisa? No laudo médico dela Então a gente sempre pega a documentação pessoal Com prova de endereço, pra ver se ela mora no interior do estado ou aqui em Fortaleza E ver o laudo médico da necessidade dela O laudo médico deve conter todas as informações pra uma pessoa leiga Que não é da área da medicina entender Por exemplo, tem que ter o diagnóstico do que ela tem Tem que dizer qual o procedimento que ela precisa O procedimento médico que ela precisa A urgência daquele procedimento médico E a consequência, caso ela não consiga rapidamente o seu tratamento Com essas informações, a gente Se a pessoa tiver com todas as informações A gente faz essa triagem, a pessoa entra E a gente manda inicialmente esse laudo, essa demanda Pra núcleo de atendimento inicial à saúde Que foi criado dentro da Secretaria de Saúde do estado Mas lá é composto pela Secretaria de Saúde do estado e do município A gente manda pra lá Pra dizer, olha, essa pessoa tentou o atendimento normal na rede Não conseguiu, tô aqui mandando pra vocês Tem alguma possibilidade de vocês atenderem essa demanda De pronto, sem eu precisar judicializar Entendeu? Aí eles conversam na Secretaria de Saúde do estado e do município E vê entre eles quem pode absorver inicialmente aquela demanda Por exemplo, consultas e exames Normalmente o município agenda Algum tipo de procedimento especializado Tipo um exame de PET scan Que é aquela máquina que faz a triagem Pra ver se você tem algum tumor de câncer, alguma coisa O estado absorve Então eles conversam entre eles Quem é que pode fazer aquilo Ou se não podem fazer nenhum dos dois E me respondem Eu já deixo a pessoa com o retorno marcado A pessoa vem e eu converso com ela Olha, pronto Você vai passar por essa sua consulta No dia tal que eles conseguiram marcar Ou então, olha, não foi possível Infelizmente, a gente vai pegar seu laudo E vai entrar na justiça O ideal era que fosse O ideal era que o núcleo da saúde não existisse Né? Porque a gente saberia que as pessoas Estavam sendo atendidas nos hospitais Como deve ser Mas pela falha do SUS E da saúde como um todo Porque aqui a gente também atende planos de saúde De pessoas insuficientes Que tem aqueles planos mais populares De valor mais baixo Então tem gente que acaba desaguando aqui também E aí Pela falha deles É que a gente existe É que a gente iniciou Mas a gente também iniciou esse trabalho E faz essa ponte administrativa prévia Porque a gente sabe que também o nosso público São de pessoas carentes E às vezes por falta de informação Elas não conseguem um atendimento Sozinhas Entendeu? E fica lá e chega Não, não, isso daqui não resolve aqui Vai procurar seus direitos e tal Quando a pessoa chega aqui Que a gente faz essa intermediação De ver se o estado ou município O SUS Consegue atender aquilo Às vezes eles conseguem E a gente evita essa judicialização A maior demanda que a gente tem aqui É medicação E alimentação especial Que são pessoas que não podem se alimentar Com alimentação normal Assim Pela via oral Que é pela sonda E aí tem que ter uma espécie Certa de alimentação Que é pela sonda A gente está em contato direto Aqui a Defensoria Pública do Estado Com a Secretaria de Estado do Estado E Saúde do Município Por quê? Porque a gente sempre manda nessas demandas para eles E sempre nessa conversa Eles vão ver a nossa demanda maior Como já estão vendo E vão conseguir se programar Para tentar administrativamente Antes que a gente tem que sair O caso da alimentação especial Por exemplo É alimentação interal Que se chama A gente de tanto mandar para eles De tanta essa conversa Olha Aparece essa demanda ao mês Vamos tentar nos programar A Secretaria de Saúde do Estado Está tentando Já está Negociando administrativamente Internamente Nos procedimentos deles Fazer um programa Para atendimento A alimentação especial Ou seja Fazer a semelhança Do que acontece hoje Com o pessoal Que tem alergia a proteínas Do leite de vaca Tem um programa específico De APLV Que do posto de saúde A pessoa vai com marcação Dentro do Centro de Saúde Meirelles No Centro de Saúde Meirelles Passa por uma triagem Entra no programa Para receber o leite especial Diretamente Só em alguns casos Das pessoas que estão Fora do perfil É que elas vão aqui E a gente intermedia De uma outra forma E a gente intermedia 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 E a gente intermedia